Ele é dor o tempo, as vras se poscura de novo, lá infinito. Ele é dor o tempo, se poscura de novo, lá infinito. Ele é dor o tempo, as vras se poscura de novo, lá infinito. Ele é dor o tempo, as vras se poscura de novo, lá infinito. Ele é dor o tempo, as vras se poscura de novo, lá infinito. Ele é dor o tempo, as vras se poscura de novo, lá infinito. Muito obrigado.